Bom dia a todos, nesta quarta-feira a presidenta Dilma Rousseff recebe a partir das 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto os 56 competidores que representaram o Brasil na WorldSkills, a Olimpíada Internacional de Profissões Técnicas que aconteceu em São Paulo entre os dias 11 e 16 de agosto, com 27 medalhas ao todo, sendo 11 de ouro o Brasil conquistou a primeira colocação na competição, superando países que tem tradição nessa área da educação profissional como a Coreia do Sul, a Alemanha e a França, por exemplo às duas e meia da tarde, a presidenta Dilma Rousseff recebe o diretor executivo mundial do grupo automotivo Fiat Chrysler Sérgio Marchione, aqui no Palácio do Planalto e também nesta quarta-feira a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, divulga uma proposta de regulamentação do uso dos chamados drones, que são aqueles equipamentos de voo não tripulados, pilotados à distância e também para o uso dos aeromodelos a apresentação está marcada para as duas e meia da tarde aqui em Brasília e a proposta vai ficar em audiência pública por um período de 30 dias para receber contribuições da sociedade João Pedro Neto, direto do Planalto Abertura 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 do Planalto